Como um saqueiro, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar Quero amar Quero amar Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Hoje é noite de milagres Hoje é noite de curar Como um saqueiro Eu quero subir O mais alto O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti Tua paz Tua paz Hago tudo Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Existe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sala todas as ações da senhora que essa noite Me ensina a ter santidade Eu quero amar Porque o Senhor é o meu bem maior Faz uma invadida em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina o Senhor a ter santidade Eu quero amar Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sala todas as feridas Os vizinhos da santidade Queremos dar marcha também O Senhor é o meu bem maior Faz um milagre O milagre chegou Precisamos de um milagre Precisamos de uma cura O milagre chegou Que o Senhor é o meu bem maior Que o Senhor é o meu bem maior Chora todas as feridas Feridas da alma Feridas do passado Que só o Senhor pode curar Que só o Senhor pode libertar Porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas Nós temos o Teu Filho Todo-Poderoso Que liberta, que muda, que restaura Entra na minha vida Neste mundo que a estrutura Sabe a todas as felizes Ensina o Senhor a tecer de mim Porque o Senhor é o meu bem maior A igreja do Senhor louvando dentro da minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Neste mundo que a estrutura Sabe a todas as felizes Ensina o Senhor a tecer de mim Não perdi a santidade Eu não perdi a santidade Porque o Senhor é o meu bem maior É claro mais uma vez Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sabe a todas as felizes Ensina o Senhor a tecer de mim Quero amar Só Deus a tecer de mim Porque o Senhor é o meu bem maior Só Deus a tecer de mim Só Deus a tecer de mim É claro mais uma vez Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida E muito mais uma vez E o Senhor a tecer de mim Só Deus a tecer de mim Porque o Senhor é o meu bem maior Eu não perdi a santidade Faz o milagre Este povo vai te curar Para todas as feridas Me ensina a tercensidade Eu quero amar Porque o Senhor é o meu bem maior Aleluia Faz o milagre Glória a Deus Olha só Eu quero agradecer Juntamente com o Rocha Que nós agradecemos primeiramente ao nosso Deus Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês Aqui tá Nós olhamos